Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Guilhermes Broline do canal Eu Quero um Bonsai, canal destinado a bonsai para iniciantes. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma técnica que eu queria fazer há algum tempo e aí tem essa pitanga aqui que a gente vai aplicar a técnica. A técnica que eu quero desenvolver é uma técnica que ajuda a lateralizar as raízes, tá? Então a gente vai desenvolver um processo para verificar como essas raízes dessa pitanga estão e para a gente lateralizar essas raízes, tá bom? Então acompanha no vídeo aí o nosso trabalho de hoje e queria convidar vocês também para se inscrever no canal se você não é inscrito, você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém e para você dar um like também que isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Então essa daqui é uma pitanguinha que eu tenho já faz algum tempo, já venho trabalhando movimento com ela, né? Ela já tem uma linha de tronco com movimento, já tem os patamares bem definidos e antes de eu começar a mexer nas raízes dela eu vou fazer só uma poda de copa para dar uma reduzida na quantidade de folhas porque como eu vou mexer nas raízes eu não quero que ela sofra uma carga muito grande de massa verde para para fazer a manutenção, tá? Eu vou ser bem, eu vou tentar ser o mais conservador possível em relação a manutenção das raízes, mas é interessante a gente sempre fazer essa redução de massa verde quando a gente mexe nas raízes da planta, tá? Então, reduzindo massa verde, a gente evita que a planta sofra com a redução, uma possível redução da quantidade de raízes. Lembrando que as raízes, as raízes é a boca da planta, né? É por onde a planta absorve água e sais minerais. Então, é importante que você não diminua muito, né? A quantidade de raízes, né? Não exceda muito a quantidade de poda de raiz porque senão a planta pode sofrer, pode sofrer muito, né? Então, a quantidade de raiz aqui tem que ser suficiente para manter a quantidade de copa que essa planta tem, tá? Então, a redução das raízes é uma redução aí em torno de 30% da massa de raiz ou até 50%, tá? Mais do que isso, muitas vezes já é prejudicial para a planta. Outra coisa que eu quero falar para vocês, ó, entendeu? Então, a gente já tirou aquele excesso de brotação, né? Estou bem feliz com essa pitanga, pitanga que está indo muito bem. E a ideia é você fazer esse tipo de trabalho e isso é uma dica, tá? Faça esse tipo de trabalho com uma planta que está saudável, tá bom? Então, a gente nunca vai fazer esse tipo de intervenção em uma planta que não está saudável, tá? Porque isso gera um estresse na planta e muitas vezes, se a planta não está saudável, se a planta está doente, pode levar à morte da planta. E tudo que a gente não quer é que a planta morra, tá? Então, a partir de agora, eu vou tirar essa planta desse pote, né? Para observar como que estão as raízes dela e para a gente começar o processo de lateralização das raízes, tá? Então, outra coisa que eu já queria dizer para vocês, sempre quando vocês vão começar a fazer qualquer trabalho com bonsai, já deixa todo o material separado, tudo pronto, tudo esquematizado para que você não perca tempo fazendo o trabalho. E como aqui eu estou gravando o vídeo, eu já deixei o substrato preparado, tá? Deixei uma boa quantidade de substrato preparado e o substrato que eu estou utilizando é 50-50, tá? É 50% matéria orgânica, 50% matéria inorgânica. Então, é terra vegetal, 50% de terra vegetal com 50% de caqueira e pedrisco, tá? É um resto de substrato, coloquei um resto de substrato também que eu tinha e enriqueci esse substrato com farinha de osso e torta de mamona, tá bom? Então, você também pode adicionar qualquer outro adubo orgânico no seu substrato, de acordo com a sua vontade, tá? Eu só acho que é bom fazer esse tipo de substrato já adubado, não muito forte, mas já adubado, para a planta, na hora que a planta já entrar em crescimento de novo, já ter nutriente ali para ela dar conta do que ela precisa fazer, tá? Então, bom, tiramos ela aqui do pezinho. Gente, eu vou reformar isso aqui, isso aqui está tão feio, isso aqui é tão prático, mas ele precisa de uma reforma. Vou lixar e vou passar um spray preto, vou deixar ele pretão, bem bonito. Ficou um presente no amigo meu, que também vão sair, que faz uma diferença enorme no meu trabalho. Ela vai vir para essa bacia pequenininha aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada ali, aqui com o Hashi, como que estão as raízes dela. As raízes estão bem boas, tem até minhoca aqui. E outra coisa, por que eu estou fazendo esse processo hoje? Hoje está bem nublado, a gente está passando por bastante chuva aqui em Londrina, não só em Londrina, no Brasil inteiro. Então, tem muita chuva. Aqui no último mês choveu mais de 180 milímetros. A quantidade de chuva é muito grande, então assim, as plantas elas estão bem úmidas. A gente ainda está no verão, então é um período de crescimento das plantas. Essa pitanga, ela está comigo faz uns 3, 4 anos, uns 3 anos. E está saudável, tá? Ela está sendo adubada a cada 3 meses, mais ou menos. Então, ela está saudável para fazer todo esse processo. O substrato está bem compactado, eu tenho muita raiz. E eu queria dar uma olhada como que estavam essas raízes para fazer esse processo. E eu gosto muito de usar a mangueira, a água, para tirar as raízes, tirar o substrato das raízes da planta, tá? Então, eu vou, para agilizar esse processo, e para a gente começar no próximo processo já, eu vou levar essa planta aqui para tirar esse substrato daqui, dar uma lavada nele. e já deixar as raízes expostas para a gente continuar fazendo o trabalho. Bom, então, até daqui a pouco. Bom, estou de volta com a planta, gente. Eu lavei as raízes, e aí esse processo que eu quero fazer é lateralizar essas raízes, tá? Para a gente formar uma estrutura de raiz lateral, tá? Essa planta é planta de garden, tá bom? Então, a gente precisa ir preparando ela com o tempo para chegar num resultado bom de planta para bonsai, tá? Então, a gente sempre vai trabalhando para preparar essa planta para ser as nossas plantas, para ser um futuro bonsai, né? Com qualidade. Então, eu quero posicionar algumas raízes aqui, de uma maneira mais lateral, para a gente ter mais qualidade futuramente nessa planta, tá? Nossa, eu comi terra, mano. Nossa, eu comi terra, mano. E aí eu tenho aqui comigo esse isopor aqui, ó. Eu quero colocar ela aqui em cima para que as raízes saiam, não saiam para baixo, saiam só para a lateral, tá? Para favorecer a formação desse nebari cada vez mais radial, mais lateralizado. Nossa, tem uma raizona aqui que eu vou arrancar. E as raízes grandes, as raízes grandes a gente retira, tá? O importante é que as raízes finas permaneçam, né? As mais finas permaneçam nesse trabalho. As raízes maiores a gente vai retirando para que o trabalho fique bom. Então, eu sempre gosto de ter esse alicatinho de corte, porque eu não tenho alicate de corte de raiz. Isso me ajuda também a deixar essa parte de baixo da planta mais exposta também. Bom, então, tem um outro pedaço de raiz aqui que está ruim do jeito que está. Vou tirar essa ponta dele. Então, é por isso que a planta tem que estar saudável, gente. Porque a gente faz um... Dá uma trabalhada mesmo. Vou tirar esse bolo de raiz aqui. Um outro pedaço de raiz aqui também que... Que eu quero cortar. Não sei se vale a pena cortar. Talvez as pontas aqui. Bagunça. Bonsai é isso. Bonsai é... Desconectar com a natureza. Deixar os problemas do dia a dia... Do canto. Dá uma limpada na mente, tá? Então, é isso que eu quero fazer, ó. Eu quero colocar ela em cima desse isopor aqui. E amarrar ela aqui. De uma maneira que todas as raízes que nascerem aqui, em vez de ir para baixo, vão para a lateral. Tá bom? É isso que eu vou fazer. E aí, eu tenho aqui uns pedaços de arame para me ajudar a fazer isso. E aí, eu vou passar esse arame de cima para baixo. Vou pegar um lugar aqui que dá para passar para baixo, para ele curar uma coisa ou por, será? Vamos lá. Vamos lá. A intenção é colocar ela bem no meio do isopor aqui, para ter espaço para as raízes crescerem para todos os lados. Para todos os lados aqui. Vamos trazer ela aqui. É isso aqui que eu quero fazer com ela mesmo. Amarrar ela aqui. Amarrar ela aqui. Para ficar bem firme. Tá, a primeira parte já ficou firme. E aí, o resto do trabalho que eu quero é só esticar. Eu quero esticar algumas raízes e posicionar elas um pouco mais laterais. Por exemplo, essa raiz aqui, dá para trazê-la um pouco para cá. Passar um grampo aqui e deixar ela posicionada, deixar ela posicionada desse jeito aqui, nessa posição aqui. Então, eu trouxe ela mais radial. Essa daqui está em uma posição boa, essas outras também. A gente faz sucesso de raízes aqui. Essas outras raízes que estão saindo aqui, também. Por exemplo, essa raiz que está saindo aqui, ela está indo para baixo lá. Eu tiro ela de lá e eu coloco ela também em uma outra posição mais radial. Radial que eu falo como se fossem os ponteiros da hora de um relógio, tá? Então, a gente quer que tenha raízes saindo para todos os lados da planta, né? Saindo a três horas, saindo a seis horas, saindo a nove horas, né? Para que esse nebale fique bem estruturado, tá? Então, ó, de uma maneira geral, ela tem raízes saindo, aqui não dá para ver direito, mas ela tem raízes saindo para todos os lados. E isso me agrada, tá? Então, eu não furei o isopor. O isopor está sem furo nenhum, porque eu não quero que as raízes entrem nesses furos e vá para baixo, tá? Eu quero que as raízes passem aqui pela lateral, né? Para ficar mais lateralizadas. Tem mais um pedaço aqui que eu também quero... Que eu também quero colocar para baixo. E, gente, aqui eu estou hoje contra o tempo, porque o tempo está bem carrancudo, está uma cara de chuva, mas eu quero aproveitar pelo menos para gravar, para gravar um vídeo hoje para vocês. Mais uma raiz lateralizada aqui, ó. Então, aqui está bom, aqui tem saindo outra. E aí, ó, ficou certinho. Ficou certinho aqui, ó. Olha essa. No projeto que eu queria, tá? Então, essa bacia aqui está furada, tá? E aí, o isopor está aqui, tá bom? Então, é isso que eu queria, né? Lateralizar ela, lateralizar as raízes dela, para que esse trabalho fique, futuramente, fique um bom trabalho de raízes, né? Que essa planta fique bem bonita, futuramente. Bom, aqui eu fiz um corte, eu fiz alguns cortes de raízes bem pequenos, tá? Não tem exposição de madeira, eu acho que não tem risco de apodrecer. Então, eu vou colocar o substrato já direto. E outra coisa que eu quero falar com vocês, sempre que a gente faz esse tipo de trabalho, a gente tem que ter isso aqui junto, ó. Um borrifador, tá? Um borrifador para a gente borrifar água nas raízes, para as raízes não secarem, tá bom? Deixa eu ver se está aqui. Então, esse borrifador aqui, a gente... Primeiro faz bombeia, para depois conseguir regar as plantas. Eu gosto muito desse borrifador, esse é um borrifador muito bom. E aí, para a gente não ter perda de raiz, tá? Porque hoje o trabalho foi bem... Foi bem exaustivo aqui, bem... Bem agressivo para a planta, tá? Então, é isso. Pela quantidade de raiz que eu mexi, eu ainda acho que eu vou reduzir ainda mais essa... Essa copa. Vou tirar mais folhas ainda, para dar uma segurada no gasto energético dela. Mas, em relação à estrutura de planta, eu estou muito feliz... Estou muito feliz com essa planta, porque ela tem movimento. O que ela precisa é de formação de nebari, e ela precisa dar uma engordada, por isso que eu vou colocar nessa bacia um substrato bem rico, tá? E aí, o último passo disso tudo aqui é colocar o substrato. E... Eu vou colocar o substrato aqui com a mão mesmo. Então, é um substrato bem... Bem rico em matéria orgânica, tá? Eu quero... Já adubado, eu quero que ela cresça bem, que ela se desenvolva muito bem, tá? Então, eu vou cobrir... muito bem essa planta. Muito bem essa planta. Muito bem essa planta. É isso, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Que a gente precisa fazer esse processo para a gente preparar um nebari para que essa planta seja uma planta de qualidade, tá? Futuramente. Que essa planta, ela tem potencial hoje, mas ela pode ter muito mais qualidade a partir do nosso trabalho, tá? Então, essa planta aqui, ela vai... Vocês viram que eu só prendi ela no isopor, não prendi ela na bacia. Ela vai ficar numa bancada onde ninguém mexe, numa bancada... onde vai ficar, acho que, outras plantas que são pré-bonsai também. E eu vou regar ela bem agora. E a gente pode fazer também um processo de usar isso aqui, ó. O enraizador, tá? Eu não vou falar a marca, porque enraizador tem de várias marcas e eu não sou patrocinado também por essa marca. Mas o enraizador, esse daqui, a gente usa mais ou menos de 5 a 10 ml para cada litro de água, tá? Então, você pega aí uma colher de sopa... Uma colher de sopa, não. Umas duas colheres de café desse líquido, coloca em um litro de água e rega essa planta, tá? Então, você pode fazer essa rega do solo para você ter para você ter um aumento do número de raízes. Isso aqui é um estimulador de crescimento de raiz, tá? Então, como que você vai fazer essa rega? Você prepara esse líquido, joga ele aqui, tá? A raiz vai absorver esse líquido que tem enraizador, né? Tem um produto que faz enraizar essa planta. E aí, você vai fazer esse processo durante seis semanas, tá? Aqui, ó. Então, você... Toda semana, você vai regar uma vez por semana com esse enraizador aqui, tá? E aí, você vai ter um resultado de um enraizamento com qualidade, tá bom? Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Nos próximos vídeos aí ou nos shorts do YouTube ou lá nos reels do Instagram eu posto o resultado e o acompanhamento das plantas aqui do canal, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo aqui do canal Eu Quero Um Bom Saio. Espero que vocês tenham gostado. e se vocês gostaram por favor se inscrevam no canal ativa o sininho e dá um like nesse vídeo que isso faz toda a diferença pra mim e pro nosso canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.